Olá, meninas e meninos, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso canal de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho com mais uma hashtag, né? Mais um dia de hashtag. Hoje é dia 15, é dia do cofre das sobrinhas 2024. E quem está participando junto com a gente dessa hashtag e é a idealizadora, é a Bia Artes em Crochê Oficial. E temos aí como participantes a Gi Vlogs, a Nanda Vlogs, a Erika Crochê, Cláudia Dias Artes Crochê e Vlogs, Mimos da Ká, temos Euzinha, Jussales Atelier, Crochê Mimos da Vovó, Cris Crochê e a Nildeia Artesanatos. E vamos ver hoje o que que deu pra tá separando aqui de sobrinhas pra gente guardar no nosso cofre, né? Já tem bastante coisa guardada por ali. Depois, no último vídeo, eu vou tá mostrando tudinho e o peso total das sobrinhas que eu consegui estar guardando, tá? Porém, hoje, o que deu pra guardar nesse mês de maio, tá? Porque eu tenho bastante sobra, gente. Só que, porém, as minhas sobras são sobras maiores de 80 gramas. E aqui a gente vai estar separando as sobras que tem menos de 80 gramas e apenas uma bolinha com mais, com 150 gramas. A minha bolinha nem chegou a 150 gramas, que é essa maior aqui, porque as outras bolinhas que eu tenho passaram muito, 180, 190, então, essa é a que mais se aproximou com 123 gramas. As outras bolinhas que vocês estão vendo aqui, elas ficaram com menos de 80 gramas, ó. Todas elas aqui, as outras são bem menorzinhas, essas menorzinhas ficaram em média aí com 29 gramas. Então, isso daqui é o que deu pra separar dessa vez, né? Vou separei esse mescladinho, esse outro mescladinho. Acho que de mescladinho foi só esses tons de verde aqui e o resto, olha, são sobras bem pequenas. Não tenho mínima noção do que vai dar pra fazer com isso, mas fica ligadinho por aqui, porque se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, deixar o joinha, coloca aí a notificação, né? O sininho de notificação em todas, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, vocês vão estar vendo o que a gente tá aprontando por aqui. E em agosto, a gente vai começar a confeccionar essas sobrinhas. Então, tá chegando, tá bem pertinho. A gente já tá aqui, então, no mês de maio. Temos junho, julho. Agosto, a gente já começa a trabalhar essas sobrinhas. Vai ser bem interessante, tá? Vou colocar aqui a minha cestinha, ó, ela tá vazia. Vou tarar ela aqui pra zerar e vamos colocar aqui, então, todo esse barbante pra ver quanto eu vou estar juntando agora nesse mês de maio, tá? Toda a sobrinha que tá ali, ó, vou jogar ela tudo aqui. Falta essas piquititas aqui. Vamos botar as piquititas aqui. Vamos ver. E olha isso, 648 gramas. Não é muito, mas também não é muito pouco. Aqui, dependendo se fosse fazer um tapetinho econômico com sobrinhas, né? Daria pra fazer, bem dizer, dois tapetinhos aqui de 250 gramas, de 300 gramas. Daria, bem dizer, dois tapetinhos. Então, não é tão pouco a sobra que eu juntei aqui hoje não, tá? Então, eu vou guardar essa sobra junto com o restante que está lá na minha caixa. Eu tenho uma caixa que eu botei, uma caixa bem grande. Já em sacolei, tô colocando nas sacolinhas pra não pegar poeira, pra não ficar na hora que a gente for crochetar, fica aquela coceirinha no nariz de poeira. Então, elas já estão todas nas sacolinhas e agora eu vou colocar mais esse tantinho aqui pra juntar lá com os nossos, com as outras sobrinhas que a gente já juntou dos outros meses, tá? Então, fica ligadinho porque em breve a gente vai estar produzindo com essas sobrinhas. E eu não faço a mínima ideia do que a Bia vai pedir a gente pra confeccionar. Espero que eu consiga estar utilizando da melhor maneira possível. Então, fica ligadinho porque se você também tem essas sobrinhas e não faz ideia do que você pode utilizar, qual trabalho você pode estar fazendo com essas sobras com menos de 80 gramas, aqui a gente vai trazer várias ideias bem interessantes pra você aproveitar toda a sua sobrinha e está vendendo aí ou decorando o teu lar, né? Se você, ah, aqui na minha cidade não vende coisa colorida, será que você já tentou? Será que você já fez aí peças bem coloridas e testou? Então, tu dá um teste, né? E às vezes o que você não vende aí na sua cidade, você pode conseguir vender pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Então, é interessantíssimo e são peças que como a gente vai confeccionar com sobrinha, a gente pode até dar aquele descontinho bacana que a nossa cliente gosta demais, né? Então, por ser peças mais coloridas, aqueles tapetes redondos, suplá, coloridinho, gente, tá super em alta. É muito lindo, é uma decoração bem assim clean, né? Então, vale a pena tentar. Eu não sei o que a gente vai produzir porque a gente tem que esperar ainda a nossa amiga Bia resolver aí como é que vai ser aí a distribuição pra gente estar confeccionando. Mas, como a gente tem aí, acho que são seis ou sete meses, não sei, de guardando essa sobrinha, acho que vai dar seis meses. A gente vai ter muita, muita sobrinha de vários tons de amarelo, de vários tons de verde, de azul. Então, vai ser uma coisa assim, bem interessante. Então, fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo porque vocês vão ver coisas bem legais por aqui, tá? Então, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho. Vai vir muito vídeo pra vocês por aí. Então, fica ligado que, olha, já tem produção começada aqui, tem muita base pronta. Tem peças incríveis que vai ter por aqui no nosso canal. E agora, com mais uma novidade, que é vestuário. A gente vai trazer algumas peças de vestuário aqui também no canal, tá? Então, beijo, beijo. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, quer participar? Hashtag Cofre das Sobrinhas 2024. Marca a gente, separa suas sobrinhas, faz um videozinho e marca lá. Pode marcar eu, Justales Ateliê, Biartos em crochê, tá? Pode marcar, coloca a hashtag direitinho. Vai ser um prazer ter você junto com a gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.